No tempo de quaresma, aumentou o consumo de peixe. Bom para a saúde da população e para a economia do país. A Associação Brasileira de Piscicultura, a Peixe BR, lançou seu anuário referente a 2022. Os dados da pesca e da aquicultura são positivos. Segue a multiplicação dos peixes, graças sobretudo à aquicultura. Enquanto o volume da pesca extrativista segue estagnado, a produção de pescado cultivado ou produzido em cativeiro em 2022 chegou a 860 mil toneladas. Crescimento de 2,3% ante 2021 e uma receita de cerca de 9 bilhões de reais. A exportação cresce a passos mais lentos se comparada a outras proteínas, como o frango e a carne bovina. Em 2022, o país exportou 8,5 mil toneladas e gerou uma receita de 23,8 milhões de dólares. A tilápia segue em destaque e representa 64% da produção nacional. O Brasil é o quarto produtor no mundo. Os peixes nativos criados em cativeiro e liderados pelo tambaqui passaram de 262 mil toneladas em 2021 para 267 mil em 2022. Crescimento de quase 2%. Os produtores estão cada vez mais profissionalizados. Os cuidados com a sanidade aumentaram, assim como a qualidade, a sofisticação e a adequação das ações e da nutrição. Vários estados reduziram a burocracia e as descabidas exigências no licenciamento da atividade, sobretudo para pequenos produtores. O setor agrega valor à produção de grãos no Brasil. Os peixes seguirão se multiplicando em 2023? Com a multiplicação dos ministérios, retirou-se essa atividade do Ministério da Agricultura. Recriou-se o Ministério da Pesca e Aquicultura, cujo passado assustou pelas irregularidades e ineficiência. É preciso aguardar os fatos para avaliar. Hoje, no Brasil Verde, o pesquisador Evaristo de Miranda conversa com Roberto Imai. Ele é bacharel em administração de empresas pela FGV. É empresário da indústria do pescado e atua como consultor em gestão e tecnologia em empresas de pescado. Hoje, ele é presidente do Sindicato das Indústrias de Pesca no estado de São Paulo, diretor titular adjunto do Deagro da Fiesp. Olá, bem-vindos ao Brasil Verde, um programa dedicado à sustentabilidade da agropecuária brasileira. E a piscicultura, a pesca, fazem parte da agricultura, fazem parte da pecuária. Esse setor está conhecendo grandes transformações no Brasil. Não para de crescer. Muita coisa mudando. E o peixe, é claro, é tudo de bom, não é? Para a saúde humana e também para o país como um todo. E para falar sobre essa atividade, eu tenho a alegria de receber aqui no Brasil Verde o Roberto Imai. O Roberto sabe tudo sobre essa grande indústria, vamos dizer assim, que é a pesca e a produção de pescado. Isso é um setor enorme e ele vai poder explicar um pouco para nós. Creio que vocês vão receber informações que não é comum a gente ter por aí. Roberto, bem-vindo ao Brasil Verde. Olá, Evaristo. Muito obrigado pelo convite. É sempre bom falar um pouquinho de peixe com todo mundo. Vamos ver o que a gente pode passar para vocês aí. Muito bom. Nós é que agradecemos. Roberto, o nosso programa tem um contato humano com as pessoas. E a gente gostaria de conhecer um pouco da sua história. Você nasceu num barco de pesca, sim? Ou numa estação de tratamento de pescado? Conta um pouco. Como é que você terminou aí, no meio do peixe? Pois é, Evaristo. Dizem que japonês gostam muito de pescar. Antigamente era uma máquina fotográfica e uma vara de pesca. Mas, realmente, meu pai, na década de 50, mais especificamente, em 1957, ele veio do Japão para o Brasil em barcos de pesca. Na verdade, foi um incentivo do governo brasileiro para que tivesse o desenvolvimento da pesca do Brasil. Foi na época da antiga SUDEP. E as empresas japonesas vieram investir no Brasil. E meu pai veio do Japão para o Brasil, exatamente, para trazer um pouquinho de tecnologia da pesca. E, desde então, eu vivo com escama nos braços. Olha que bacana. E como é que foi a sua formação, assim? Porque não havia tanta formação já dirigida para pesca, né? Com certeza. Eu acho que, assim, o Brasil ainda engatinha muito nessa área de pescado. Nós temos muito a fazer ainda. São jovens, é uma oportunidade sem igual, né? Porque é uma atividade, apesar de antiga no mundo, o homem sempre comeu pescado, mas é bem nova no Brasil. Então, eu acho que existem muitas possibilidades. Eu sou administrador de empresas, é uma questão de formação, mas a minha vida, basicamente, foi sempre na área de pescados. Eu estive no Japão, fiz um estágio no Japão, na área de alimentos marinhos. Na época, a psicultura no Japão estava se desenvolvendo, vários problemas que eles tiveram lá no passado. O Brasil passa por alguns problemas. Lá, muito mais forte era da maricultura, e aqui no Brasil, muito mais forte a criação de pescados em águas interiores, água doce. Mas eu acho que ainda temos um grande potencial. O Brasil é a maior reserva de água doce do mundo, e mais do que isso, né? Por exemplo, em São Paulo, nós temos vários rios represados. Praticamente todos os rios de São Paulo são represados. Então, isso favorece muito a atividade da psicultura. E fora a questão dos nossos mais de 8 mil quilômetros de costa, onde a nossa maricultura, a criação de organismos aquáticos no mar, praticamente é incipiente. Roberto, é verdade o que a gente ouviu dizer ali no começo do programa? Que o peixe que vem da pesca extrativista, né? A pesca tradicional no mar, nos rios, essa quantidade está mais ou menos estável, estagnada no Brasil. E o que cresce, e já ultrapassou em tamanho, em quantidade, é a produção de pescado em cativeiro, na aquicultura, mas aí com um número muito reduzido de espécies, né? Se comparar da diversidade que o mar oferece. Dá para dar um panorama para as pessoas, assim, terem uma ideia disso? Eu sempre falo que o pescado é a proteína mais democrática. Nós temos tanto a qualidade como a quantidade, quanto a variedade, né? É muito interessante isso. Mas há mais de 20 anos a pesca está estagnada nos níveis de produção, isso no mundo todo, inclusive no Brasil. E assim, existe sim um aumento de consumo de proteína animal no mundo. E a proteína mais consumida no mundo, ou mais comercializada no mundo, é o pescado. E isso faz com que realmente tenha um déficit, esse déficit, ele está sendo coberto pela aquicultura. Hoje se consome muito mais peixe, de peixe criado, do que peixe pescado. No Brasil, a gente produz em cativeiro por volta de 860 mil toneladas, e a gente pesca por volta de 650 mil toneladas. Já é uma grande diferença. O mundo está mais ou menos equilibrado. Olha que interessante. E todo ano cresce um pouquinho, né? 2%, 3% de um crescimento constante nessa produção de pescado em cativeiro. E são várias regiões do Brasil, né? Não é só um lugar. Como é que é a produção de... É uma parte da aquicultura, né? Porque a aquicultura é muito mais que isso, né? Mas uma parte que é a produção de peixe em cativeiro... Como é que é essa cadeia, assim? Se eu quisesse criar peixe, eu vou precisar comprar levino, vou precisar comprar equipamento, eu vou precisar de um monte de coisa, de ração, de transporte, de refrigeração. Quer dizer, isso exige toda uma estrutura industrial, inclusive, trabalhando junto, né? Como é que isso funciona? Se eu estiver no Acre, será que eu vou conseguir? Em São Paulo, certamente. Mas no Nordeste, dá para dar um panorama como é essa cadeia de produção de peixe em cativeiro? Claro. Na realidade, assim, eu sempre falo que o Brasil, as dimensões continentais que o Brasil tem, é uma... Na verdade, são vários Brasis. Então, nós temos diversos climas, nós temos diversas condições climáticas aí, e também a parte de insumos. Por exemplo, vai... Talvez uma das atividades de piscicultura comercial mais antiga seja a truta. E a truta se cria em ambientes frios, por exemplo, a gente tem em Campos de Jordão pessoas criando truta, mas isso é por uma questão climática. Nós temos a própria tilápia, que a gente fala que é um peixe que ele é muito rústico, é muito adaptável, mas com condições climáticas mais quentes, ele favorece o seu crescimento. E nós temos os peixes nativos, por exemplo, o pirarucu. O pirarucu é um peixe que não aguenta frio, ele tem uma respiração aérea, ele vai na superfície para respirar, e talvez a água fria não mate, mas o ar frio que ele respira torna ele muito vulnerável ao frio. Então, eu acho que todas essas conjunturas estão começando a montar o mapa da piscicultura no Brasil. Eu acho que essas condições e atividade de piscicultura ainda é muito nova. A piscicultura de maior, grande escala começou com o pesque-pague, né? As pessoas criavam peixe e colocavam no lago para as pessoas irem pescar. Então, estava uma ligação muito forte entre lazer e piscicultura. Hoje, existem as pisciculturas que estão focadas na alimentação humana. Então, eu acho que nós estamos desenvolvendo a cada ciclo, a cada ano, e talvez a piscicultura dentro das proteínas animais é a que mais cresce nos últimos 20 anos. E junto com ela, cresce, então, uma atividade industrial. de produção de ração, de alevinos, de medicamentos, até eu imagino, equipamentos. Isso vai junto também, não é? Isso. No mundo, talvez, as principais criações são mais de peixes de águas temperadas, assim como a agricultura. O Brasil assume a liderança na agricultura tropical. No caso do pescado, é a mesma coisa. Então, no peixe tropical, que é a principal espécie criada, é a tilápia. Nós já estamos em quarto lugar, nós estamos crescendo muito. Mas, assim, eu acho que a cada país e a cada condição, isso que é o grande desafio para todos, né? Eu acho que nós adaptados, nós temos um pacote tecnológico focado nas condições do Brasil, focado no mercado brasileiro ou mundial, e também focado com o que nós temos de insumo. Então, hoje, a gente tem muita proteína vegetal e nós temos também proteína animal. Então, juntando tudo isso, a gente consegue ser competitiva no nível mundial. Eu acho que a gente tem vários desafios a serem criados, e o pacote tecnológico também, focado no Brasil, ainda está sendo montado. Principalmente para as espécies nativas. Quem está nos assistindo aqui, quando o Roberto falou da alimentação do peixe, que nós temos proteína vegetal, animal, é porque nós temos a soja, né? Que é a base de 25%, 30% da ração que se dá para os peixes, não é? O salmão da Noruega é alimentado com soja do Brasil, o salmão do Chile vive de soja brasileira, e é claro que a soja brasileira também alimenta os peixes do Brasil. Mas, como nós somos grandes produtores de frango, por exemplo, você me corrija se eu estiver errado, nós abatemos aí por ano mais de 6 bilhões de frangos, tem uma série de resíduos que você pode usar para fabricar ração e assim em outras produções animais. Não é que você faz uma carne para alimentar peixe, são resíduos da produção animal, tudo isso é valorizado, uma economia circular agrega valor, e nós estamos muito bem situados para isso, porque a gente produz soja em 18 estados brasileiros, então não é difícil descentralizar a produção de ração, não é? E é interessante, né, Evaristo? Por exemplo, as espécies mais criadas no Brasil são a tilápia e o tambaqui. Ambos são punívoros, ou seja, eles comem tudo. Um pouquinho diferente do salmão, o salmão é uma espécie carnívora, então a sua ração necessita um maior teor de proteína animal, então a gente tem mais possibilidade de planta fazer carne do que carne fazer carne. Eu acho que é muito legal essa questão dentro do Brasil, e nós estamos indo em um ritmo muito legal aí, com espécies de baixo nível trófico aí. Isso é muito interessante. Eu ainda no supermercado, eu como peixe três vezes, pelo menos por semana, né? O que eu encontro... Você é do meu time, né? Você é do meu time, né? É, três vezes por semana. Segunda, quarta e sexta. Mas, assim, o que eu acho, sem falar de camarão, de outras coisas, mas em peixe mesmo, eu acho filé de tilápia, de vários tamanhos, etc. E acho também filé de pescada e cação. Então, falando com o congelado ainda, o mar parece que está ganhando ainda. É assim, mais uma vez, o pescado é a mais democrática das proteínas. Nós temos, dentro das espécies pescadas, nós temos, desde uma sardinha aí, que vai custar 10 reais, 5 reais, dependendo da safra. E nós vamos ter peixes muito caros aí, como o bacalhau, como o atum, que chega a quase centenas de reais aí. E os peixes de cativeira, normalmente, ficam nesse meio do caminho. Ou seja, a gente tem tanto preços diferentes, quanto variedades diferentes. Então, a gente pode fazer peixe assado, ensopado, cozido, cru, e comer todos os dias peixes diferentes. Então, existe essa possibilidade. Basta as pessoas conhecerem o peixe e realmente pegarem a melhor forma de experimentar cada espécie aí. Agora, o que a gente precisa avançar mais para produzir mais pescado ainda no Brasil, já que o potencial é tão grande? Quais são os principais fatores que limitam, do teu ponto de vista, o crescimento maior ainda da piscicultura? É como eu havia dito, o Brasil ainda está engateando na produção. Acho que tem toda a questão do múltiplo uso das águas. Então, por exemplo, aqui no estado de São Paulo, a gente tem um problema... As maiores criações se dão dentro dos reservatórios das hidrelétricas. E a água é usada para criar peixe, com certeza, mas também serve para geração de energia elétrica, serve para alimentação, para consumo humano, para lazer. Então, essas diversas atividades fazem com que a gente precise de um licenciamento ambiental. E esse licenciamento ambiental, por muitas vezes, é um impeditivo para você ter a sua atividade formalizada. Uma das questões que seja muito importante colocar, o piscicultor tem na água a sua mais importante matéria-prima. Então, se a água não for boa, ele não vai fazer um peixe bom. Então, é muito importante que a água seja boa. Muitas vezes, vocês devem ter se deparado com isso. Vocês têm aquele gostinho de barro no peixe. Às vezes, o pessoal fala que o peixe fica comendo barro no fundo do tanque, fica mexendo no barro, etc. Não é nada disso. Na verdade, nessas espécies que a gente chama que são onívoras, eles são filtradores de água também. E muitos dos locais são muito eutrofizados, ou seja, existem muitas algas. E essas algas que transferem aquele sabor de barro para o peixe. Então, a maior parte, por exemplo, de São Paulo, o peixe não é nem criado em tanques, são criados em tanques redes, ou seja, ela fica na flor d'água. Então, não tem como o peixe chegar lá embaixo e ficar comendo fundo. Então, assim, não tem mais... Vários peixes de tanque rede também têm o gosto de barro tradicional aí, que vocês conhecem. Então, o piscicultor defende a qualidade das águas, às vezes, tanta exigência com eles da parte dos órgãos ambientais e, no fundo, são os maiores interessados na manutenção da qualidade da água. Eu conheço muitos pequenos agricultores aqui no interior de São Paulo, na região de Serra Negra, etc. Eles estão numa pequena bacia hidrográfica, um manda água para o outro, a água vai descendo. E eles são solidários. Se dá problema numa doença, alguma coisa, pega no outro. Quer dizer, eles cuidam mesmo do conjunto até do rio. Então, assim como o agricultor defende o solo, a conservação do solo, os piscicultores defendem mesmo a qualidade da água. E isso é importante quem está nos assistindo entender disso. E, às vezes, trazem exigências para o piscicultor. Quem traz essa exigência não tem a menor noção do que está pedindo, do que isso pode implicar são coisas que vêm distante da prática mesmo, de quem está lá lutando com aquilo. Agora, essa produção... É interessante falar, Herbarista, também é interessante falar, o nível tecnológico que a piscicultura está assumindo. Hoje, as rações que são dadas aos animais são altamente tecnificadas. Eles são de alta digestibilidade. Então, por exemplo, vamos pensar numa ração que a gente dá para o aquário. Eles precisam ser altamente digeríveis, porque, senão, a água do seu aquário fica ruim muito mais rápida. Se a gente der um alimento natural, a água vai ficar ruim mais rápido. É a mesma coisa dentro da piscicultura. A gente tem que ter uma ração de ótima qualidade, com certeza, terá preços mais elevados, mas a gente mantém o nível de qualidade da água muito melhor. Isso é importante para toda a cadeia e, assim como, para todo o reservatório de água. Eu também digo para as pessoas que o peixe em cativeiro é muito saudável. Eu já fiz muitas expedições na Amazônia e, às vezes, vai um pessoal jovem com a gente e pesca lá um peixinho e eles começam a fazer um sashimi lá do peixe. Eu falo, eu não tenho coragem de comer esse sashimi e um peixe que você pescou aí no rio, entendeu? O povo aqui deixa a piranha cozinhar cinco horas antes de comer e tal. Quer dizer, existe uma diferença na questão sanitária entre o peixe pescado num rio em algum lugar e o peixe que é criado em cativeiro. É um peixe muito mais saudável, não é verdade? Sim. Eu falo que todo carnívoro tem verdes, inclusive nós. Então, a gente tem que tomar muito cuidado, principalmente com os parasitas. Tem uma curiosidade bem legal, fala, poxa vida, por que o peixe faz bem, né? Então, se a gente for pensar, o peixe é um animal de sangue frio, ou seja, ele está na temperatura da água. E nós somos animais de sangue quente. muito, as estruturas são totalmente diferentes, ou seja, por exemplo, imagina a nossa gordura numa temperatura de uma fruta que fica a 10 graus positivos ali. Ela fica engingecida e todo mundo morreria de ataque cardíaco se o peixe fosse, quer dizer, se a nossa gordura parasse no peixe. Então, eu acho que essa relação da gente ser animais de sangue quente e o peixe ser um animal de sangue frio afasta muito essa questão de doenças. Mas, sim, existem parasitas que são muito complicados e podem ter problemas ao humano, podem causar certas zoonoses. mas, no caso do peixe criado em cativeiro, em geral, você tem uma boa sanidade. Isso, porque a ração é controlada, ela já é normalmente expulsada, passa por processos térmicos ali, então, eu acho que é muito menor a possibilidade. Inclusive, a questão de hormônios, muito se fala de hormônios, não se tem hormônio no pescado, ninguém trabalha hormônio, então, tem essas falsas ideias de que existem coisas ruins. Não, não, não tem, gente, é muito pelo contrário, peixe criado é muito saudável. E, além disso, o interessante da agricultura, a agricultura são as diversas artes de criar peixe, é peixe não, são as diversas artes de criar organismos aquáticos. E, dentro da agricultura, nós temos a piscicultura, que é a criação de peixes, mas, no Brasil, nós também temos uma grande criação de camarão, por exemplo, no Nordeste Brasileiro, nós fazemos um camarão de ótima qualidade, que também chega no consumo. Hoje, basicamente, o que a gente faz nos supermercados são os camarões de cativeiro. E, também, nós temos as algas, nós temos as ossas, nós temos os mariscos, então, a atividade é muito grande. Inclusive, nós temos a ranicultura, nós temos até a criação de jacarés, isso aí. Olha, nós estamos chegando no final do programa, estamos indo para o nosso minuto final, quando a conversa é boa, ela passa rapidamente. Nós vamos precisar que você volte aqui para a gente, hoje, nós abordamos a piscicultura, mas vale a pena abordar, não é a produção de ostra, de marisco, de camarão, muita coisa interessante acontecendo no Brasil. eu queria passar a palavra para você, para uma sua mensagem final aí, que você quisesse nos dizer ou algum ponto que achou essencial que faltou. Eu sempre falo, né, que os médicos fazem a propaganda do peixe de graça para nós, todos os médicos indicam que a gente tem uma dieta mais à base de pescados, por alguns motivos que até citei aqui. Mas, além disso, gente, eu acho que, além de fazer bem, o peixe é gostoso e é fácil de fazer. Muitos têm medo de fazer o pescado, mas, por exemplo, a minha mulher, ela é filha de pecuarista e ela só trabalhava com carne. Depois que casou comigo, eu trazia o peixe para casa, ela ficava brava comigo e não sabia como preparar. Hoje, nós comemos peixe praticamente todos os dias na minha casa, porque é mais fácil, e a gente tem várias possibilidades de fazer. Então, peixe, além de ser bom, é gostoso e é fácil de fazer. Muito bom. Eu agradeço, Roberto, sua participação aqui conosco. Espero que a gente tenha a ocasião de voltar a conversar de novo sobre sistemas ligados à aquicultura. Agradeço também a atenção de todos que nos acompanharam e convido todos a estarem de novo assistindo o Brasil Verde na semana que vem. Aqui, sempre tratando daqueles que ajudam e constroem a sustentabilidade da agropecuária brasileira. Até lá! Até lá! Até lá! Até lá! Tchau! 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 Legenda Adriana Zanotto